Encontrar uma... Uma pegada. Uma pegada, porque essa é a primeira... Pista. Pista e depois apontá-la no bloco. Bloco. As pistas da Blue são as pistas da Blue. Há que encontrar outra pegada. É a segunda pista, colocá-la no bloco. São as pistas da Blue. As pistas da Blue. Há que encontrar outra pegada. É a terceira pista, colocá-la no bloco. São as pistas da Blue. As pistas da Blue. Sabes o que fazer? Vamos nos sentar e pensar. 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 Vamos ter calma e saber como vamos procurar. Não há tempo a perder. É o que vamos fazer. Ok. Está na hora.